Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao S&O Ar, sexta-feira, último dia do mês de maio, chegou a tão aguardada sexta-feira. E aqui no S&O Ar, ela chegou com muitas informações importantes pra você começar o seu dia bem informado. Bom dia, Lucas Leal. Bom dia, Karine. Tudo bem com você? Tudo certinho. Coisa boa. Tem muita informação, muita novidade. Na edição de hoje tem alerta importante pros contribuintes. Bom dia pra você que tá acordando conosco. Termina nesta sexta-feira o prazo pra entregar a declaração do imposto de renda. E atenção, quem perder a data pode pagar multa. E olha só, também encerra hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E apesar de estar acima da média nacional, a procura pelo imunizante ainda é considerada baixa aqui no estado. E tem mais notícias na área da saúde. Florianópolis inaugura amanhã uma obra muito aguardada. E nesse sábado, viu gente, é um multi-hospital que deve reunir vários serviços em um único local. E no esporte, os detalhes da partida do Figueirense na Série C do Brasileirão e as expectativas para os jogos do fim de semana. Hoje é sexta-feira, dia 31 de maio, e o S&O está só começando. E a gente começa dando uma olhadinha como que está o tempo em diferentes regiões aqui do estado. Olha só, na sua tela, Joinville, amanhecendo com um pouquinho de nuvens. E a gente começa com um pouquinho de nuvens. E a gente começa com um pouquinho de nuvens.